Música nova de Zé Ramalho, admirável gado novo. Música Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem de comer Ê, ô, vida de galo Pouco marcado, ê, povo feliz Ê, ô, vida de galo Pouco marcado, ê, povo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram-se na beira Demoram-se na beira Da estrada E passam a contar O que sobrou E, ô, vida de galo Pouco marcado, ê, povo feliz Ê, ô, vida de galo Pouco marcado, ê, povo feliz O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos vindos Contemplam essa vida Numa cela Esperam nova possibilidade De verem esse mundo se acabar A arca de Noé O dirigível Não voam Nem se pode Flutuar Não voam Nem se pode Flutuar Não voam Nem se pode Flutuar Ê, ô, vida de galo Pouco marcado, ê, povo feliz Ê, ô, vida de galo Pouco marcado, ê, povo feliz